A educação, ela é movida a grandes sentimentos de amor e de paixão. Eu digo isso sem medo de errar, porque o prazer de se ensinar algo e depois observar o retorno vindo por parte dos alunos, não tem preço. Eu tenho uma relação meio que de paizão com eles. Um momento de puxar a orelha, a gente puxa a orelha, fica bravo, faz as devidas correções. Mas um momento de um diálogo, de um carinho, de uma palavra de afeto, de um ombro amigo, é a missão do professor também estar cedendo, né? Essa parte. É muito importante esse contato do aluno com o livro fisicamente falando. Ainda mais nesses tempos de internet, nesses tempos em que eles buscam muita informação no campo virtual, é muito interessante que ele tenha um contato físico com o conhecimento. Me considero um professor muito realizado e faria exatamente tudo que eu fiz da mesma forma. Eu nunca mais lembro. Obrigado.